Muito obrigada! A CIDADE NO BRASIL Seguindo um pouco mais Intoxicado com a luz que shinesa Você nunca se descanse Você nunca se descanse Você nunca se descanse Você mantém os olhos Você é um bom, bom Você tem que ser a voz E com o mundo que você é o melhor Tudo em seu tempo Quanto ao ter queInVente this isn't what I say O te will a fomatop measlar When you have walked for you your space is over This isn't what I say O te will a fomatop혔 o o o o ou You'll feel the power You'll feel the breath Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí E aí